Olha, atenção consumidores, a Saneago alerta para o golpe do falso atendimento. Para evitar mais vítimas, nós vamos esclarecer agora como esse golpe acontece e também como prevenir. Nós vamos falar com a superintendente de ouvidoria da Saneago, Estela Marcelino, que está ao vivo conosco. Estela, bom dia. Obrigada por atender o nosso convite para vir aqui explicar para a gente um pouquinho mais como acontece esse golpe. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que nos assistem. Agradeço o espaço pela Record nos dar aqui para a gente falar sobre esse assunto. Esse golpe, ele acontece quando o nosso cliente entra na internet e coloca que quer fazer uma emissão de segunda via. E aí aparece um link que não é o link oficial da Saneago, que o reporta diretamente, automaticamente, para um WhatsApp, que também não é o da Saneago. E na conversa do atendimento, acontece a solicitação desse falso atendente que o cliente faça um pagamento por PIX, para que ele seja feito abaixo do débito e solicite a religação. Mas, infelizmente, o que acontece é repassar esses valores para o golpista e o cliente fica sem a quitação da conta e provocando um corte posteriormente. Estela, mas isso acontece quando o cliente vai ali, por exemplo, naquela plataforma inicial e coloca a emissão de segunda via Saneago. Agora, quando entra direto no site da Saneago, não tem esse problema? Não, porque a Saneago tem disponível para os clientes o site oficial, os endereços oficiais na internet. Que a gente trabalha com o 0800, que é o nosso call center, que é 0800-645-0115. Nós temos o site online também e temos também o nosso WhatsApp. Porém, o WhatsApp da Saneago oficial é o 6232699115. Por isso, a gente alerta o cliente para sempre verificar se é realmente o endereço oficial na internet para a Saneago. Estela, só para a gente explicar, então, a pessoa pode ou chamar no WhatsApp ou entrar no site da Saneago. O site é o quê? Saneago... É... saneago.com.br Saneago.com.br Se entrar no site da Saneago, não vai ter problema, né, Estela? Não vai ter. A gente atende 24 horas, 7 dias por semana, o ano inteiro, a gente está disponível. E o WhatsApp, perdão por te interromper, só para a gente colocar ali, que eu vou pedir para os meninos colocarem, saneago.com.br. E o WhatsApp, que você falou? É 62-3269-915. 3-2-6-9-9-1-15. A Lininha vai colocar para a gente na tela. 3-2-6-9-9-1-15. É o Hugo, perdão, Hugo. 3-2-6-9-9-1-15 ou saneago.com.br. Isso. E aí, nesses canais, a pessoa também consegue ali emitir a segunda via? E o pagamento é feito por PIX, não? Não. Aí o cliente tem que procurar uma agência bancária ou algum autorizado que receberá esse pagamento dessa fatura. Tá, se quiser pagar ali pelo telefone, também pode, mas aí vai emitir a segunda via mesmo da fatura, né? Isso, isso, exatamente. Não é PIX? Não é PIX. Se for PIX, é golpe? Por enquanto, sim. Tá bom, Estela, obrigada, viu? A gente orientou, então, as pessoas, esse golpe que está acontecendo, quando você vai pedir a emissão da segunda via. Não faça PIX, porque a saneago não recebe, pelo menos por enquanto, não por PIX. Obrigada, viu, Estela, pela participação, pelos esclarecimentos para a gente. Obrigada. Bom dia. Boa semana.